Muito boa noite. Cabo Verde e Banco Mundial assinam um acordo de ajura orçamental no montante de 40 milhões de dólares, ato que marca o regresso daquela instituição financeira à ajura direta ao Orçamento do Estado de Cabo Verde, depois de um interregno de dois anos. No mesmo ato foi assinado um outro acordo de 10 milhões de dólares para ajudar o país a fazer face a riscos de catástrofes. O Banco Mundial volta a conceder ajuda direta ao Orçamento do Estado de Cabo Verde depois de dois anos de interrupção. Esta manhã assinou com as autoridades caboverdianas um acordo de ajuda orçamental de 40 milhões de dólares, cerca de 380 milhões de contos. De acordo com a diretora de operações do Banco Mundial para Cabo Verde, o arquipélago merece esta retoma devido aos esforços de consolidação fiscal, esforços de privatização e de criação de novas oportunidades para o setor privado e não só. Cabo Verde ainda tem muitos desafios e penso que todos estão cientes desses desafios. Deve-se, por exemplo, continuar as reformas institucionais, as privatizações, desenvolver o capital humano para que o país venha a ser uma plataforma de serviços, continuar a consolidação fiscal e muito mais. Mas o que vi nos últimos quatro anos foi impressionante. Vi progressos, conheci melhor a diversidade e a resiliência do país e tenho a certeza que Cabo Verde está no bom caminho e poderá vencer qualquer desafio para alcançar seus objetivos. Para o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, o Banco Mundial está a dar um sinal de confiança em relação àquilo que o governo tem feito e garante que essa ajuda orçamental será bem utilizada. Nós, por vontade própria, decidimos não utilizar a ajuda orçamental do Banco Mundial nos últimos dois anos, precisamente porque estávamos num programa de agenda de reformas, particularmente no que tange a privatização da TSV. Uma vez concluído o processo, com sucesso para nós e para o Banco Mundial, o Banco Mundial está a retomar o seu apoio orçamental a Cabo Verde. Este apoio orçamental, mais do que um montante, é o reforço da confiança do Banco Mundial na agenda de reformas que estamos a empreender. Cabo Verde e Banco Mundial assinaram igualmente um acordo de desembolso de 10 milhões de dólares que serão utilizados caso o país seja afetado por uma catástrofe natural. Esse montante vai ser um montante que vai ficar cativado apenas para fazer face às emergências, caso elas vierem a ocorrer. Portanto, o que nós queremos aqui é ter um sistema que garanta todo o tempo uma intervenção permanente, uma intervenção rápida e eficaz da parte do Estado de Cabo Verde, caso vier a ocorrer qualquer situação de emergência ou de catástrofe no nosso país. Além desses 10 milhões de dólares, Cabo Verde terá também 10 milhões de euros no âmbito da reformatação do Trust Fund. E esses dois montantes ajudarão o país a fazer face a situações de catástrofe natural sem apelar à ajuda internacional no primeiro momento.